Bom, nesse instante eles ainda estão mostrando aqui, olha só, Cleberson, a Tatiana de Alaca, está na quinta posição. Eu não sei se essas imagens são ao vivo, não, imagens recuperadas, está dizendo o Cleber aqui. Eles estão recuperando algumas imagens, aí eles podem escolher com tranquilidade as imagens que eles querem colocar na tela. Olha, daqui a pouquinho tem 110 com barreiras, com o Sergei Shubankov, o William Sharman, Pascal Martino Lagarde, que é o Legolas, Legolas, como os nossos acinetes apelidaram. Olha aqui, Carlos Fernando, o professor Pires, um dos maiores árbitros da história do atletismo brasileiro, participando da transmissão e mandando aqui uma foto da regra 143. Uniformes, sapatos e números de atletas. Em todas as provas, os atletas devem usar um uniforme que esteja limpo e possa ser usado de moda não sofrer objeções. O uniforme deve ser feito de material que não seja transparente, mesmo se molhado. O atleta não deve usar um uniforme que possa dificultar a visão do árbitro. E a vestimenta dos atletas devem ter a mesma cor da equipe, nos atletas representando sua federação, seu clube, etc. Os atletas devem participar com o uniforme oficialmente aprovado por sua federação nacional. E a cerimônia de vitória e qualquer volta de honra são consideradas parte da competição para este fim. Ah, então, ou seja, então o... Como é que ele chama? Professor Pires. Professor Pires. Então quer dizer que o Ben Abbas, se quiser entrar sem camisa na cerimônia, então ele pode, né? Porque se deixaram ele competir sem camisa no final, ele pode participar da cerimônia de premiação sem camisa. Foi exatamente o que ele não disse, né? Ele disse que faz parte... Sim. E que precisa estar utilizando o tempo inteiro, inclusive, na volta de celebração. Não, não, sim, sim. Eu estou seguindo o raciocínio lógico da regra, quer dizer... Enfim. Se foi... Aqui imagens ao vivo, ó. Se foi aprovada a participação dele sem camisa, e sendo a volta olímpica, como também a cerimônia, o uso do uniforme obrigatório, então, tudo pode. Ele pode aparecer sem camisa na cerimônia que está tudo bem. Olha aí, que a Laila Ferré queria ver a Ratei, e aí mostrando o lançamento da Ratei. Acredito que ela tenha melhorado um pouquinho. 61,58, ela repete o melhor lançamento dela. A Ratei, pelo menos um lançamento a gente conseguiu mostrar aqui. Já que essa prova teve tanta coisa hoje, né, Carlos Fernando, que o lançamento do Dardo Feminino foi uma das que... Bom, foi a quinta colocada. A Madara Palameika, agora na quarta colocação, vai para o seu lançamento. São seis lançamentos no total. O Palameika já soltou o implemento, com 55,50, mais ou menos, mas não valeu. Ela cometeu a falta, passou a vez agora, Tatiana e a Laca vai para a sua tentativa. Carlos Fernando, agora lembrando aqui, puxando na memória, eu me lembro de um fato no último campeonato europeu que nós transmitimos, 2012, na Finlândia, em que o Benabá agrediu o mascote, você lembra disso? Ele saiu da pista, o mascote foi celebrar com ele, foi abraçar ele por trás. Ele virou, deu um empurrão no mascote, muito nervoso, jogou o mascote no chão. Esse Benabá, ele tem problema sério. Agora, puxando aqui, realmente eu lembro desse fato. Olha só, Cleberson, melhor lançamento, hein? A Jelaka fica enlouquecida aqui, porque ela faz um lançamento campeão, hein? E ela estaria na terceira colocação com 62,04, 62,31, né? Agora melhorou, agora melhorou. Agora ela faz um lançamento campeão, olha lá. Olha, vai para a medalha de ouro, hein? Vai além dos 64 metros esse lançamento. Está aí, 64,21. Record nacional da Sérvia. Olha as favoritas. A líder do ranking europeu, Linda Storr, vai para a segunda. E Bárbara Spotakova, essa que vai lançar, vai para a terceira colocação nesse momento. Lançamento da Spotakova, atenção, opa! Rapaz, está todo mundo voando aqui, hein? Última série de lançamentos e os atletas vão mostrando a que vieram. Recordista mundial, Bárbara Spotakova. Na sua quinta tentativa, vai para a liderança da prova, hein? Uma líder atrás da outra, o Dardo está ficando emocionante. É, o Dardo está pegando fogo, hein? Spotakova bicampeã olímpica e recordista mundial, só isso. 64,41, reassume o primeiro lugar. E a Linda Storr, essa que vai lançar agora, líder do ranking europeu. Há dois minutos atrás, Carlos Fernandero, era líder da prova. Líder do ranking europeu e medalha de ouro no peito. Agora, para a sua quinta tentativa. Será que vai conseguir? Atenção. Não. Spotakova em primeiro. E olha a diferença entre elas, hein? 64,41 para Spotakova. 20 centímetros atrás, 64,21. Tatiana Ielaca. E 63,91. Apenas 30 centímetros atrás, Linda Storr. E a última série se inicia agora, hein? As oito atletas vão para a sua última tentativa. E agora fica interessante esse lançamento do Dardo. Pois é, nesse momento, Spotakova em primeiro e Alaka em segundo. Estão em terceiro, como já disse o Cleberson e a Amada. Aqui nós estamos revendo a prova dos 200 metros no heptáculo. E as atletas, né? Que chegaram aqui e os pontos que elas somaram. Vamos para o intervalo daqui a pouquinho, em instantes finais, com muitas emoções para você ainda, nesse campeonato europeu de atletismo. Banco de Spots, o canal de todos os esportes. A audiência Banco de Esportes com imagens ao vivo. Vem aí a Martina Rates. Último lançamento da quinta colocada nesse momento. Tentou caprichar, mas foi péssima dos péssimos. Deixa eu te dar um testemunho pessoal aqui. 2004, Jogos Olímpicos de Atenas. Vandeleu Cordeiro, depois de ser empurrado por aquele padre idiota, ele acabou chegando na terceira posição. O Stefano Baldini foi o campeão e o Meb foi o segundo colocado. Aí o que aconteceu? O Comitê Olímpico Brasileiro entrou com uma liminar, uma ação, enfim, para tentar... para não deixar que a medalha fosse entregue. Estava previsto, inclusive, na abertura da cerimônia de encerramento no Jogo do Estádio Olímpico de Atenas. A gente estava lá acompanhando. Estou falando isso porque eu não só narrei a maratona, como estava lá presente também. E aí eles foram empurrando aquela cerimônia, empurrando. Chegou uma hora que não deu mais. Aí tinham feito um acordo para que o Vanderlei ganhasse a medalha do Pierre de Coubertin. Ficou por isso mesmo, mas no dia seguinte o Comitê Olímpico Brasileiro ainda tentou reivindicar a medalha para o nosso Vanderlei. O que eu quero dizer com isso? Existem meios de você tentar evitar a entrega de medalhas. Talvez esteja acontecendo isso, porque pelos horários que a gente tem em mãos aqui, e que estão sendo seguidos rigorosamente, a medalha dos 3.000 deveria ter sido entregue... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Pelo menos 15 minutos atrás. Na cerimônia é exatamente a 15 minutos atrás. Exatamente a 15 minutos atrás. E eles pularam essa parte. Então, está sob júteis. É isso? Exatamente. E isso acontece, né? Quando entra um recurso e quando vai para o comitê, tem que aguardar o resultado final, a decisão final, para poder fazer o cerimônia de treinação. Olha aqui, hein? Se a Delaca não conseguir passar esse lançamento, a Espotakova vence e ganha o título. A Yelaca? É a segunda colocada, já era. É a segunda colocada, mas... Já era. Espotakova pode comemorar o título. Bom, a Lindestown vai arremessar... Bom, a... Aí a Lindestown ainda tem um arremesso. A Lindestown tem um arremesso, mas, por exemplo, a Gelaca está fora. A Gelaca... Estava em segundo. Ela continua com a segunda colocação, quebrando o recorde nacional da Serna com 64.000. Continua. Agora, a Lindestown... Ah, não, já foi, então. Não, a Lindestown liderava a prova. A Lindestown liderava a prova até aquele momento. Então, cabeção... Ela será a última a lançar. É lógico, é o que eu estou falando aqui. E, nesse momento, Espotakova... Espotakova vai tentar aí... Ela não precisa... Melhorar a marca dela. Eu já tenho a medalha de ouro no peito, acabou? Porque ela está 50 centímetros à frente da Lindestown. Isso não garante ainda a medalha. Como não? Nesse momento, ela é a medalha de ouro. Mas a Lindestown ainda tem uma chance. Ela tem que melhorar isso, né? Senão, ela poderia desistir e deixar a Lindestown lançar. Vamos ver. Bom, se a gente levar em conta que no salto com o Vara foi na última tentativa a vitória... Vamos ver, Espotakova! Mantenha a medalha de ouro, mas agora a guarda fica nas mãos do lançamento de Lindestown. Será que vai acontecer o que aconteceu com o salto com o Vara? Pois é, no salto com o Vara, a gente lembra que a quarta colocada veio para a sua última tentativa... E ela estava numa situação muito difícil, acabou levando o título europeu. Espotakova por teto, 64-41, no quinto lançamento. E agora vem aí. E o público suíço, junto com o alemã, ela tem a última chance dela de se tornar campeã europeia... Ou vai sair dele com a medalha de bronze? Será que vai? Será que não vai? Você de casa acha o quê? Que vai ou não vai? Atenção, a marca a ser batida, 64-41. 64-41, 64-41, 64-41, 64-41... Não foi! Espotakova, bicampeã olímpica! Ela que consegue aí a vitória, olha, leva as mãos à cabeça... Recordista mundial, vence a prova de forma brilhante. Brilhante! Muitas buvuzelas na cabeça da Espotakova, que consegue, portanto, a vitória na prova do lançamento de Dan. É tanta prova que a gente transmite aqui hoje. Eu confesso a você que eu estou zonzo, desde o meio-dia a gente transmitindo aqui. Mas a Espotakova, bicampeã olímpica, ela venceu... Bicampeã olímpica. Por que você estava dizendo que não? Não, porque eu estava falando do campeonato europeu, né? Você está mais louco que eu. A Espotakova, bicampeã olímpica, venceu em Pequim e venceu em Londres. E é recordista mundial. E ela foi campeã mundial em 2007 ainda. Vocês de casa não sabem o que eu... Cleberson, a gente aponta aqui. Você sabe que ela... Ele fica fazendo gestos também durante a transmissão. Esse é o primeiro título europeu dela. Ela tinha um bronze em 2010 e uma prata em 2006. Agora sim, ela completa aí. Campeã mundial de 2007, bicampeã olímpica e campeã europeia. Tríplice coroa para a Bárbara Espotakova. Além de ser recordista mundial da prova. Ou seja, ela fez tudo, né? Tudo que um atleta quer na sua carreira, ela conseguiu. E ela conseguiu numa ordem diferente, né? Primeiro ela foi campeã mundial, depois campeã olímpica. E só agora ela vem para conseguir o título europeu. Bom, o que passa? Passa o seguinte. Nós vamos mostrar agora 110, última prova do dia. Mas, pelo calendário aqui das cerimônias, já era para a gente ter visto. A cerimônia de entrega de medalhas dos 3 mil com obstáculos. A cerimônia do salto triplo também. Isso estava previsto exatamente para as 4h33, horário de Brasília. 9h33, hora local. Eles passaram em branco. Já vamos direto para o 110. Vamos para o 110. Na grande decisão. Então vamos lá. Arthur Noga, da Polônia, raia 1. Peter Isvoboda, raia 2 da República Tcheca. William Sharma, na raia 3. Sergei Shubenkov, na 4. Pascal Legolas Lagarde, na raia 5. Baggi Balas, da Hungria, raia 6. Dimitri Bascu, na raia 7, francês. E Laurence Clark, da Grã-Bretanha, raia de número 8. Cleiberson e Amada. Lembrando que o recorde europeu vem desde 93, quando o Colin Jackson venceu a prova em Stuttgart, na Alemanha. 12,91. E o recorde da competição é 13,02, também, de Colin Jackson. Marca feita em 1998, em Budapeste. Então, Pascal Martinin Lagarde, líder do ranking europeu, precisa confirmar o seu favoritismo. Ele está ao lado de Sergei Shubenkov, que é o atual campeão europeu. Tenta o bicampeonato. Vai ser uma prova difícil, porque ainda tem o britânico Sharma, na raia 3. Que pode sim, ah lá, um atleta agora, o Badi. Tá bom, já ouvimos, já ouvimos, já ouvimos. O que é o robô do perdido nos espaços que acabou? Muito bem, ele pede para o pessoal fazer silêncio, para que a gente possa ter aqui o início da prova e todos possam ouvir o tiro de largada. Cartão verde para todo mundo, significa que não houve erro de atleta, mas sim, possivelmente, eles não ouviram a chamada por causa do barulho do estádio. Então, vamos fazer silêncio. Faz silêncio aí, Cleberson. Tô quieto. Tá quieto.